Olá, meus amigos. É muito comum atualmente perguntarem em concurso público e também no exame da ordem sobre sustentabilidade. Acho muito importante lembrar das palavras do professor Juarez Freitas, quando diz que sustentabilidade é o chamado direito ao futuro. Sustentabilidade atualmente nós encontramos, por exemplo, na área de licitação. Um dos objetivos das licitações é promover o desenvolvimento nacional sustentável. E quando nós falamos de sustentabilidade, é algo muito simples. Significa num primeiro momento, quando nós vamos pensar no papel do Estado, por exemplo, na sociedade. O Estado não pode esgotar os recursos naturais para buscar a satisfação dos interesses da geração presente. Nós também precisamos pensar nos interesses das gerações futuras. Por isso que a ideia de sustentabilidade é um direito fundamental ao futuro. Se você tem alguém que você ama na sua vida, um filho, um neto, pessoa amada, você se preocupa com o futuro. Você pensa além de você. E quando nós falamos de sustentabilidade, é muito comum nós encontrarmos a expressão desenvolvimento sustentável. Para muitos, essa expressão é uma redundância. Só haverá desenvolvimento se ele for sustentável. Por isso que a ideia de sustentabilidade nós pensamos, tanto no aspecto econômico, no aspecto social, como também no aspecto ambiental.